Era uma atriz ou era uma moça possuída? Era uma atriz Cadê a atriz? Vem cá atriz Entra atriz Toda aquela cena era mentira Fica do ladinho dele, por favor Foi combinado pra você fazer aquilo E como é que você interpretou? Você viu alguma cena? É, a gente sempre vê algum filme, vê alguma história Você comprou uma cena, você viu? A gente sempre vê alguma coisa, né? E você fez o papel de uma moça possuída? É, eu sou atriz, né? Rosineide Santana é atriz E o diretor me enganou Me enganou Você da produção sabia Quem não sabia era eu e o pastor Só que o pastor descobriu quando a coisa foi a mão nela Quem cuida demônio obedece, pode ser a legião Pode ser o trabalho que for Se for demônio tem que obedecer E ela não obedeceu ninguém Pode falar É que a gente tem que mostrar que podem ter Muitos que são falsos Dessas situações Por isso que a gente criou essa situação E esse rapaz tudo bonitinho Ele seria o pastor que iria tirar o demônio dela Não deu tempo Não deu tempo de mostrar Falhou o pastor O ator, o Macario Oliveira e a Rosineide Santana Que são atores Então tá aí explicado E aí